Olá, sejam bem-vindos ao canal Marina Cacau e Famosos. Francisca, o teu presente foi entregue, olha aqui. Um Little Stitch! Que coisa mais fofa, vou entrar com ele hoje. Vou trabalhar com ele hoje, com o meu Little Stitch. Bastidores do programa Triângulo. São Mateus que já é vila. Gostaram? Então deixem um like, sigam o canal, comentem, partilhem e sejam muito felizes. Muito obrigada por assistir. Até já!